Salve cães e boreanos! No vídeo de hoje iremos indicar 5 jogos retrôs com temática de espada e feitiçaria e aquele gostinho de quase ter um Conan no game. Claro que para deixar a lista um pouco mais interessante, vou tentar me esquivar dos jogos muito conhecidos como o renomado Golden Axe, Dungeons & Dragons e tentar dar uma luz a games que tiveram menos repercussão no mercado. Mas assim, como a maioria dos jogos dessa lista tem mais de 30 anos, obviamente não vai ter aqui nenhuma grande novidade. Todos os jogos nessa lista você encontra facilmente em site de ROMs de jogos antigos. Eu vou deixar alguns sites de ROMs na descrição. E para rodá-los eu usei o programa RetroArch, que basicamente é um programa que reúne vários emuladores em um só. Existe RetroArch para Android, computadores e até Xbox. Ou seja, dá para usá-lo em celular, computador e até no videogame. Eu não vou explicar aqui como configurá-lo, mas existem vários vídeos no YouTube ensinando isso. Meu nome é Ronan e este é o Fórum Conan. O canal mais bárbaro do YouTube. Para abrir o quinto lugar desta lista, começaremos com Magic Sword, um jogo da Capcom lançado em 1990 originalmente para os fliperamas, mas que posteriormente ganhou poste para o Super Nintendo, Playstation 2, Xbox e outros. No jogo, você é o herói bárbaro conhecido como O'Bravo e é o único capaz de impedir que o Lord das Trevas, Drokmar, use um cristal maligno conhecido como Ordo Negro para dominar o mundo. Para enfrentá-lo, o herói deve avançar por 50 andares de uma torre conhecida como Dragon Keep. Isto mesmo, 50 andares, com os mais variados inimigos, armadilhas e chefões de fases. Bem verdade, alguns andares são bem curtos. Mas, ainda assim, o jogo é extremamente desafiador dado a quantidade e variedade de inimigos que povoam a tela e o fato de ter um timer que o obriga a correr o tempo todo para não morrer. O destaque aqui para o jogo vai a inclusão de NPCs que lhe acompanham e ajudam dentro do game. E para o final do jogo, que, quando Drokmar é derrotado, o jogador tem a opção de dois finais. Destruir o Orbe Negro ou assumir o controle dele, tornando-se o novo Lord das Trevas. Para o quarto lugar desta lista, destacamos o jogo Willow, lançado pela Capcom em 1989 para os fliperamas e que é baseado no filme homônimo de 1988. Apesar dele ter um ar mais voltado para fantasia do que espada e feitiçaria, ele ainda merece configurar nesta lista por ser um jogo bastante divertido e conseguir emular super bem os acontecimentos do filme. No game, você alterna o controle entre dois personagens, o pequeno aprendiz de mago Willow e o descontromissado guerreiro, pra não chamar de vagabundo, Mad Martigan. Juntos, eles precisam salvar um bebê sagrado da rainha maligna Bavimorga e seu terrível general Kael. No controle destes dois heróis, você praticamente revive todas as sequências de aventura e ação do filme. E quando eu digo revive, eu estou me referindo a reviver mesmo. Os grandes momentos de ação do filme, como a luta com a carruagem em movimento, a batalha no castelo e até o dragão de duas cabeças do poço, todos estes momentos estão aqui fielmente representados. O game é por si só muito bem feito. E se você ainda tiver algum carinho pelo filme, então este com certeza será uma ótima pedida. Para o terceiro lugar da lista, apresentamos Blade Warrior Rastan Saga 3, lançado pela Taito em 1991, também para os fliperamas. Este foi o terceiro jogo da franquia Rastan, que havia feito um considerável sucesso em seu primeiro jogo e literalmente caído no esquecimento no segundo. Bastante diferente dos dois primeiros jogos, Rastan Saga 3 é um típico beat'em up, o clássico jogo de ande para a direita e destrua tudo pela frente. Passível de jogar em um co-op com duas pessoas, os jogadores precisam escolher entre três personagens. Rastan, o bandido, que neste jogo é um clone perfeito de Conan. Dewey, um mercenário ou Sofia, que é uma ladra. Na história do jogo, Rastan e seus amigos estão atrás de riquezas e acabam ajudando a pacificar um reino que está dividido em várias facções lutando pelo poder. Bem verdade, a história pouco importa. O lance aqui é andar e bater. O ponto forte deste game são os gráficos que, apesar de ser arte pixelada, são lindíssimos. É muito provável que você realmente se surpreenda quando jogá-lo pela primeira vez. E o Rastan neste jogo é provavelmente o personagem com o visual mais perto de Conan sem ser Conan que você verá em um game. A dinâmica beat'em up é também interessante, além do fato que existem fases onde os personagens estão montados a cavalo ou até mesmo em dragões. Mas, nem tudo é perfeito. Apesar dos gráficos bonitos, as movimentações de ataques de todos os personagens parecem duras e desajeitadas. Os inimigos, apesar de vários, quase sempre tem o mesmo comportamento. O que faz não importar muito sobre como você enfrenta cada um e, para piorar, o jogo é fácil. Ridicularmente fácil. Aconselho a mudar a dificuldade no menu Arcade clicando a tecla TAB para quem joga no computador. O segundo jogo desta lista vai para Blades of Vengeance, um game de espada e feitiçaria lançado pela Beam Software para Mega Drive e distribuído pela Electronic Arts em 1993. A história do jogo é o básico, reino tomado por monstros, na qual apenas os heróis podem salvá-lo. No jogo podemos controlar três personagens. O Bárbaro, com maior dano. A Caçadora, a mais veloz. E o Mago, com ataque à distância. A aventura toda se transcorre no clássico sistema de plataforma e combate estilo hack and slash. Mas há de se destacar que o design de cada fase é muito interessante. Há vários caminhos alternativos, passagens secretas, baús escondidos, o que faz a ideia de explorar o cenário realmente recompensadora. Os desafios também são colocados de forma inteligente, e vão sempre exigir estratégia e coordenação para vencê-los. Como o jogo não tem um timer para apressá-lo, muitas vezes você pode parar e pensar bem o que vai fazer. E isto é realmente interessante. O jogo também oferece alguns recursos como Power Ups, vida extra, armaduras, armas e porções mágicas. E todas tem real valor dentro da aventura. Então use-as sabiamente, até porque o jogo é bem difícil. Antes de irmos para o primeiro lugar desta lista, está gostando deste vídeo? Então se inscreva no canal, deixe aí o seu like e ative o sininho. Isto ajuda o nosso canal no YouTube. O primeiro lugar desta lista fica para o maravilhoso Golden Axe The Revenge of Death Eider. Este é um jogo da franquia Golden Axe que simplesmente passou despercebido para muitos jogadores. Ele foi lançado em 1992 para fliperamas e infelizmente nunca ganhou um port para consoles caseiros, o que reduziu muito o seu alcance. O que é no mínimo estranho, afinal este com certeza é o melhor Golden Axe já lançado. A história é típica. Death Eider foi revivido e está novamente tentando escravizar o mundo. No entanto, para impedi-lo, surge quatro heróis jogos completamente novos. Ster, o típico bárbaro clone de Conan. Little Twix, um diabinho com tridente. Dora, uma centaura. E Goa, um gigante que é montado por Julius Thunderhead. Outra curiosidade deste jogo é que ele permite até quatro jogadores simultâneos, ou seja, diversão garantida com os amigos. O jogo segue de perto toda a receita de sucesso do primeiro Golden Axe, mas ele literalmente melhora tudo em todos os aspectos. Desta vez, temos maior variedade de criaturas montáveis, maior variedade de inimigos, caminhos diferentes que ficam a escolha do jogador, assim como combos novos, equipamentos e outras coisas. Os gráficos e as artes são fantásticos e está simplesmente no limite do que a geração 32 bits poderia entregar. Os personagens são enormes e tudo muito detalhado. Existem lindas caixueiras, florestas de cogumelos gigantes e até alguns efeitos de escala em certas partes do jogo. As animações de cada personagem também foram brilhantemente construídas. Enquanto em outros games os personagens parecem bonecos de papel estático, aqui eles têm balanço e gingas, que geralmente os tornam orgânicos, o que aumenta em muito a imersão dentro do game. A parte de som também não decepciona, os efeitos sonoros são caprichados e a música consegue ter o espírito certo que uma obra de espada e feitiçaria precisa. Ela talvez não seja tão memorável quanto a do primeiro game da franquia, mas ainda assim é bem acima da média. A luta final com Death Aider, o grande vilão que retornou, ocorre em cima de um dragão voador e, já adianto, é bastante difícil matá-lo. O que, pelo menos, torna o desafio ainda mais épico. Bom pessoal, é isto. Você conhecia todos os games desta lista? Como eu disse no início, eu tentei apresentar aqui 5 jogos que não fossem tão populares no mercado, mas longe disso aqui ser uma lista definitiva. E caso você, que está assistindo, conhecer algum diferente, nos ajude a melhorar esta lista e deixe a indicação aí nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima.